fala pessoal seja muito bem vindo no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita desse salgado aqui ó nós vamos fazer um joelho de queijo e presunto olha que beleza e hoje você vai aprender você vai poder fazer na sua casa para você servir uma visita ou até mesmo vender bora lá vamos para os ingredientes primeiro nós vamos precisar de meio quilo de farinha de trigo sem fermento 250 ml de leite um ovo 10 gramas um sachêzinho desse aqui de fermento biológico e duas colheres de margarina ou manteiga vai aí da sua preferência e primeiro nós vamos colocar os 250 ml de leite e vamos dissolver aqui um sachê desse de fermento biológico nós vamos mexer até dissolver totalmente o fermento agora nós vamos colocar aqui um ovo e vou acrescentar aqui duas colheres de açúcar vai anotando os ingredientes aí tá eu vou deixar todo o passo a passo também aqui embaixo na descrição agora eu vou misturar tudo aqui coloquei também duas colheres de margarina que também nós vamos mexer depois que eu mexeu agora eu coloquei aqui meio pacote de farinha de trigo o tradicional tal sem fermento e vamos misturar até não dá para mexer com a colher tá e depois nós vamos continuar com a mão agora eu coloquei aqui meia colher de sal e agora nós vamos mexer com a mão eu coloquei um pouquinho aqui de farinha aqui na bancada e nós vamos mexer aqui até desgrudar totalmente da mão o ponto é mais quando tivesse soltando totalmente da mão vamos fazer com a massagem nessa massa aqui até ela chegar no ponto dá um pouquinho de trabalho mas vale a pena o salgado é muito bom eu só vou deixar a lista dos ingredientes todos aqui embaixo na descrição tá pode ficar tranquilo que os ingredientes com as quantidades vai estar tudo aqui embaixo agora que eu já mexi já chegou no ponto eu vou deixar aqui descansando por 40 minutos aqui nessa vasilha e vou tampar aqui com esse pano de prato pode deixar descansando por 40 minutos agora que eu já deixei aqui descansando agora é a hora de abrir a massa eu vou untar aqui a bancada com a farinha de trigo para a massa não grudar na na bancada pessoal vou deixar aqui o link para vocês que trabalham na rua que ainda não tem uma maquininha de cartão eu vou deixar três links aqui embaixo da mercado pago são as maquininhas que estão mais barato do que no site da mercado com meu link tá de afiliado que eu tenho lá na Amazon então vou deixar aqui embaixo aqui se você tiver precisando de uma maquininha de cartão a ponte chip é o item a ponte mini ou a ponte proxy é comprovante para o cliente vou deixar tudo aqui embaixo aqui tá bom agora com o rolo eu vou abrir a massa se você não tiver um rolo você pode abrir com uma garrafa alguma garrafa ou alguma garrafa e redonda que você tiver aí para você abrir essa massa nós vamos abrir ela bem agora com abrir a massa eu vou passar aqui uma colherzinha de requeijão pode ser uma colher ou duas se você gostar dele um pouco mais cremoso você coloca umas duas colherzinha aí passa bastante pode espalhar tarde fora fora e eu dou um pouquinho aqui na colher aqui mas tudo bem pronto já molhei que a massa com requeijão e agora eu vou colocar primeiro algumas fatias de preso de muçarela primeira de muçarela eu comprei 200 200 gramas mas se você quiser com mais gente você compra mais agora é a vez do preso e eu coloquei a muçarela de fora fora agora eu vou colocar aqui a camada de preso pronto é agora nós vamos fechar vou dobrar a massa aqui ó esse salgado qual o valor que eu posso vender cinco reais está de bom tamanho a farinha de trigo dá para você fazer bastante salgado esse aqui ó e também com umas 400 gramas de preso de muçarela da também dá para você fazer bastante salgado então dá para você tirar um lucrinho legal se caso você quiser vender muita gente trabalha vendendo esse tipo de salgado esse aqui nós vamos fazer para gente comer aqui mesmo aí eu aproveitei para gravar o vídeo pronto tá fechado aqui fechei a massa e agora eu vou cortar em tiras o tamanho você pode cortar o tamanho que você quiser o tamanho você pode cortar o tamanho que você quiser eu coloquei aqui mais ou menos antes de três dedos se você quiser fazer mais grosso mas se não tem problema fica aí a opção de você fazer o tamanho que você quiser rendeu aqui colocando três dedos rendeu aqui nove salgados agora eu untei aqui uma travessa para a gente levar para o forno e eu vou pincelar aqui com a gema do ovo para ficar bem douradinha para na hora que for levar no forno ficar bem dourado então vou pincelar aqui uma gema de ovo pincelar um a um esse salgado aqui é delicioso às vezes você vai na lanchonete aí tá afim de lanchar você paga caro num salgado esse compro você pode fazer em casa aí é um lanchinho aí no final de semana à noite se você for receber uma visita aí quiser servir aí é uma excelente receita agora que eu já pincelei ele com ovo com a gema do ovo que que nós vamos colocar aqui em cima nós vamos colocar orégano nós vamos colocar um pouquinho de orégano aí ó só colocar só um pouquinho tá para dar aquele gostinho legal aí enquanto isso você deixa o forno pré-aquecido durante dez minutos a 180 graus e leva para o forno e deixa lá por quarenta minutos depois é só tirar do forno espera esfriar um pouquinho agora é só experimentar olha que beleza aí ó o queijo derretido o presunto a mussarela e o requeijão agora é só pegar aquele refrigerante gelado ou um suquinho gelado e saborear tá bom? bom espero que vocês tenham gostado da receita e gostado do vídeo e compartilhe aí para mais pessoas também vai fazer essa receita tá bom? muito obrigado até aqui pela sua companhia e até o próximo vídeo valeu valeu valeu